Isso. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada principalmente aos estudantes voluntários. Nós vamos dar, então, início à primeira RIC virtual. É a nossa 28ª RIC, mas é a primeira RIC virtual. Então, convido a Zélia para fazer a abertura, dar as boas-vindas. Zélia, pode ficar à vontade. Obrigada, Cris. Boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui fazer uma saudação e dizer da nossa alegria de contar com as apresentações. Fazer a 28ª, essa é a primeira virtual, mas é a 28ª RIC. Significa que tem 28 anos que a gente está fazendo reunião de iniciação científica e isso não é pouca coisa. E chamar atenção para a importância que a gente dá para esse programa. Esse programa de iniciação científica é fundamental para a construção da ciência brasileira. E a gente viver nesse período tão difícil que a gente está vivendo agora com a pandemia. Além da pandemia, que é uma crise sanitária. E a gente está vendo aí impactos no mundo e no Brasil, caracterizando como também uma crise humanitária. Além dessa, a gente está vivendo no país uma crise política, social e econômica que vem exacerbar mais ainda a situação com essa pandemia. Especialmente das populações vulneráveis, mas em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que é também um momento de muita reflexão importante. A gente está tentando fazer seminários, semanais. E quero agradecer muito. Quero agradecer muito a Cristiana por ter organizado. O nosso grupo que cuida do programa de iniciação científica. Anessa, Rita, Rubens, não sei se eu esqueci alguém. A Secretaria Acadêmica, a Elisa, a Patrícia, todo mundo que está envolvido. O Edmar, que tem sido aí o nosso grande parceiro para resolver todos os problemas virtuais. Grande parceiro que fica de manhã, de tarde, de noite. Quando a gente precisa, ele está lá ajudando. E agradecer muito os alunos, os alunos que estão aqui com a gente. A gente tem hoje atividade, tem amanhã e quarta, né? Não, é quarta. Não, hoje é terça. Quinta-feira, o encerramento com a pesquisadora e psicóloga Débora Noal. Então, obrigada e boa hike para nós todos. Obrigada, Cris. Gente, antes de a gente começar, a gente queria pedir para todo mundo abrir as câmeras, que nós vamos fazer uma foto, que vai ser um marco histórico nosso, de primeira hike virtual. Então, vocês abram a câmera rapidinho, ajeitam os cabelos. Podemos? Tem gente sem câmera, né? Acho que as meninas avisaram que algumas estavam sem câmera. Ô, Cris, é só os alunos que vão apresentar hoje? Não, todo mundo, todo mundo. Todo mundo abre aí para a gente ver a carinha. Fechado. Roberta, é a presença. Depois a gente vai colocar no relatório da catraca. Estou sem câmera. Eu fico de olho na lista. O pessoal está achando que eu estou fazendo isso assim, inocentemente. Eu fico de olho nessa lista. Você deu a minha barba? Você deu a minha barba? Hã? O que é? Você deu a minha barba? Ah, estou vendo. Ah, você apareceu aí, né? Você apareceu a minha barba. A farmácia já abriu, Rony, para você comprar um prestou barba. Não, eu estou cultivando a minha barba. São dois meses. Falar nisso, deu super certo lá, viu, Zélia? Muito obrigado, viu? Legal. Gente, faz a pose que eu vou fazer a foto. Sorriso. Olha o sorriso. A luzinha está toda em estilo Gisele Bündchen, gente. Olha o sorriso, gente. Pronto. Acabou? Pronto, toca em frente. Calma. Toca em frente. Uai, o três está tudo fechado, o meu não está carregando. Você fez das três páginas, Edmar? O meu faltou a última. Desculpa, gente. Desculpa, eu vou fazer. Espera, só um minuto. É para fazer carinha de novo? A última página, Miki, não tem ninguém. Um tanto de gente está fechado. Rápido de novo, gente. Como assim? Tem que fazer de novo, carinha? É, as primeiras eu já tirei, só a última. Mas como é que a gente vai saber se tem qual? Pois é, não consegue saber. Então faz carinha de novo, gente. Faz carinha de novo. Olha o sorriso aí, todo mundo. Olha o sorriso. Libera a câmera e sorri, gente. Isso, libera as câmeras. Agora os meninos estão aparecendo. Os meninos estão tímidos. Eu já estou com câimbra. Pronto. Muito bem. Quem liberou as câmeras está fotografado. Tá bom, vamos lá. Boa, Raik, para nós todos. Então vamos. Então nós vamos... É uma honra a gente iniciar essa Raik compartilhando com vocês. Um momentinho que eu tenho que abrir aqui no meu computador. Então nós vamos iniciar a Raik com o coral Fiocantos de Minas. Que é o nosso coral. E a gente aproveita para convidar quem quiser participar, porque ele é aberto a todo mundo. e aí que é o nosso coral. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 AINDA NÃO A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO RENÉ RACHU Então, como todos sabem Ou se lembram, né? As bolsas da FAPEMIG Foram canceladas Em fevereiro do ano passado Então, a gente atualmente Não tem nenhuma bolsista PROVOC nem PIBIC Então, a gente tinha dois De ensino médio As bolsas continuaram Sendo financiadas pelo IRR Mas essas alunas Concluíram o ensino médio Por isso, então Concluíram o seu estágio As bolsas, então, da FAPEMIG As 30 cotas da FAPEMIG Foram assumidas pelo IRR Atualmente, então A gente tem 24 estudantes Então, seis saíram Ao longo desse ano Do PIBIC e do CNPQ 40 estudantes Do PIBIC, 4 estudantes E balcão de projetos 5 estudantes Ou de projetos O perfil um pouco Desses alunos A gente tem Uma grande maioria 76% São mulheres E apenas 24% Do sexo masculino Em relação à idade Aqui A gente tem Uma alta porcentagem De alunos Com 21 anos Então, eles estão Bem nessa faixa Entre 20 e 24 anos A grande maioria Se encontra nessa faixa Apesar de ter Alguma distribuição Aqui de Alguns Com uma idade Um pouco mais Maior Do que essa Aqui em relação A instituição De origem A porcentagem Dos estudantes A gente vê Que isso é um quadro Que mudou Nos últimos anos Então, eu lembro Que eu apresentei Esses dados Eu acho que Há uns dois anos Atrás A gente tinha Uma concentração Grande De alunos Da PUC Minas E agora A gente vê Que isso inverteu A gente tem 42% Dos alunos São da UFMG E em segundo lugar Da PUC E depois Faminas Também de espontâneo E UNA Em relação Às instituições Sumiu Não, sumiu Eu deletei O COIS Para colocar As fotos Isso aqui As fotos Que a gente tirou Mas em relação Aos cursos O curso principal Que tem uma porcentagem Maior É ciências biológicas E em segundo lugar Biomedicina Então a biomedicina Também é um curso Bastante novo Então a gente vê Que nos últimos anos A biomedicina Assumiu Uma posição importante Aqui em terceiro lugar É farmácia Mas como que a gente Viu A biomedicina Assumindo Essa posição importante Aqui dentro Do René Rachu E aqui Só para terminar As fotos Nossas As três fotos A última que eu falei A maioria estava fechada Então era isso Só para dar Esse panorama rápido Falar que a gente está Está concluindo ainda Uma Uma análise Dos egressos Então a gente vai conseguir Acompanhar melhor Essa Essa evolução Ao longo do Do tempo Como que os Os alunos O perfil dos alunos Foi mudando ao longo Do tempo E assim que a gente Estiver com isso pronto A gente compartilha Com vocês Então era isso Nós estamos Pontualmente Duas e vinte e oito Para a gente começar As apresentações Então só pedindo Mais uma vez Paciência De todos Porque a gente Não quer Apressar Os estudantes Então a gente Vai dar um tempo Com calma Para eles Se ambientar A primeira Estudante Então é Maria Eduarda Maria Eduarda Se quiser já Compartilhar A sua A sua tela Vou compartilhar Aqui Está dando certo? Sim Bom, posso começar? Pode Fique à vontade Então você tem Mais ou menos Cinco minutos Depois a gente Abre para as perguntas A gente tem Mais ou menos Uns dez minutos Mas é importante A gente deixar Flexível Para vocês Ficarem bem À vontade Então quando você Puder Fique à vontade Então boa tarde Gente Meu nome é Maria Eduarda Mascarenhas Eu estou no sexto Período de Biologia Do FMG Sou bolsista E RR No grupo de Biologia Molecular e Imunologia Da Malária Estou orientada Pela doutora Thais Nóbrega E coorientada Pelo mestre Gabriel Costa Bom, o projeto Que eu estou vinculada Ele é denominado Variabilidade nos genes PFHRP2 e PFHRP3 E sua influência Na sensibilidade Dos testes rápidos De diagnóstico Da malária Por plasmodium falcífero Bom, a malária É uma doença parasitária Causada por parasitas Do gênero plasmodium Sendo que no Brasil São encontradas Três espécies Que são plasmodium vivax Falcífero e malária Bom, no Brasil A partir de 2017 Houve um aumento No número de casos De malária Principalmente Nas fronteiras Das regiões amazônicas Devido principalmente À vinda de imigrantes O padrão ouro De diagnóstico Para malária É a análise De gotas espessas Por microscopia ótica Só que esse método Ele possui limitações Como necessidade De rede elétrica De microscopistas experientes O que nem sempre Vai existir Em regiões indênquas E aí A partir disso Os testes rápidos Eles foram desenvolvidos E aí HRP2 Que é uma proteína Composta por repetições De alanina e estidina É o antígeno Mais utilizado Nos RDTs De plasmodium falcífero Sendo que HRP3 Também consegue Ser identificado Devido a uma reação Cruzada Que ocorre Nesses testes Bom A variabilidade Da sequência proteica E o nível De expressão Do antígeno Eles vão interferir Diretamente Na sensibilidade Dos RDTs Nessa imagem Aqui do canto A gente consegue ver Que as diferentes Exposições E repetições De alanina e estidina Vão conferir Diferentes tipos De variação Da proteína Que vão do 1 ao 14 Para o PFHRP2 Então Estudos recentes Mostraram Uma alta taxa De deleção Para esses genes Em regiões amazônicas Perú, Colômbia Guiana e Suriname Existem as deleções Parciais Que como mostrado Na figura É quando o exo-1 É biletado Só que a proteína Continua a ser produzida Já que o gene Ainda está lá E a deleção completa Que ocorre Quando todo o gene É deletado E aí A partir disso O objetivo Do nosso projeto É analisar A variabilidade genética De antígenos De plasmódrom falcíparo E suas implicações Dos resultados Dos testes rápidos Diagnósticos de malária Bom Para determinar As deleções Foram feitas PCRs Dos genes PFHRP2 PFHRP3 E dos seus banqueadores Tanto upstream Quanto downstream Inicialmente A gente utilizou O protocolo De gamboa Só que como a gente Estava vendo Altas taxas De deleção A gente decidiu Usar o protocolo De abdala Por se mostrar Mais sensível Para confirmar Os resultados negativos Depois Os genes PFHRP2 Eles foram sequenciados De acordo Com o protocolo De Bacher Para a gente ver Os tipos de variações Presentes nos isolados Bom Primeiramente A gente tem O resultado Da comparação De primers Sendo que Em preto A gente tem Os primers Novos Que foram utilizados De acordo Com a abdala E em cinza Os primers Antigos De acordo Com o gamboa A gente consegue Ver Claramente Que o primer Novo Ele apresenta Uma frequência De deleção Do gene Muito menor Em relação Ao primer Antigo Bom Para a frequência De deleção A gente uniu Os resultados Obtidos Pelos dois primers E a gente consegue Ver Que apenas Em duas regiões A gente teve Resultados De deleções Completas Também conseguimos Ver que a maior Frequência São para resultados Sem deleção Já para os tipos De variação A gente tem Os resultados Do Amapai De Rondônia Nesses gráficos A gente tem A mediana De repetições De cada tipo De variação Por amostra A gente consegue Ver Que os tipos Dois e sete Eles são os mais Presentes Nas duas regiões E existem tipos Que não aparecem Em uma região São tipo Quatro Tipo nove Tipo onze Doze Treze Quatorze Que também Não são representados No gráfico Essa imagem Abaixo Ela é de um Alinhamento Entre Três isolados E a gente pode ver Como são analisados Os resultados Do sequência Amor Bom, para concluir Até o momento A gente consegue Ver que comumente Não ocorrem Dereções completas No GNPFHRP2 Nessas regiões brasileiras Assim como existe Um padrão Dos tipos De variação Sendo dois e sete Predominantes Como já foi até visto Na literatura E tipos Que raramente Aparecem Bom, obrigada Foi isso Obrigada Maria Eduarda Para de compartilhar Por favor A tela Gente, está aberto Para perguntas Por favor Se inscrevam No chat A Elisa Está acompanhando O chat Elisa Se você puder Claro Eu já parei De compartilhar Porque eu não estou Conseguindo Já Já Ah, então está Gente, perguntas Principalmente Os estudantes Entenderam tudo O que vocês ficaram Curiosos A Maria Eduarda Está recebendo Os parabéns Aqui Dos colegas Muito obrigada A gente Maria Eduarda Tem uma pergunta Já que eles não têm Vou fazer Para você Você mostrou Que as deleções Completas Elas são muito raras Mas você mostrou Que tem várias Deleções parciais Você já olhou Quais dessas Deleções parciais Interferem No diagnóstico Rápido No RDT Pois é Eu discuti isso Ontem com a Thais Inclusive A gente chegou A conclusão Que as deleções Parciais Elas não vão Interferir nos RDTs Porque o gene PFH-IP2 Ainda vai estar lá Só o exo-1 Que ele é deletado E tem outros tipos De deleções parciais Também Só que como o gene Não é deletado A proteína Continua a ser produzida Então vai ser detectado Pelos anti-HRP2 Que são os RDTs Eu acho que você respondeu Também O Rony Foi a mesma pergunta A deleção parcial Compromete o resultado Dos testes rápidos Não pelo fato Que a proteína Continua sendo produzida Que o gene está lá Vocês chegaram a olhar Alguma deleção De HRP3 Que geralmente Ela é Concomitante Quando tem deleção De HRP2 Também pode ter De HRP3 Sim HRP3 A gente está avaliando Os resultados ainda A gente está no processo De utilizar O protocolo De Abdala Para conferir os resultados Aí por isso Que eu não trouxe Um resultado ainda Mas já tem Algumas deleções Muito bem Gente Mais alguma pergunta? Está todo mundo Tímido ainda Para fazer pergunta Vamos passar Para o próximo Então Muito obrigada Maria Eduarda Excelente apresentação Obrigada Então vamos passar Para a Tana Lana Posso Compartilhar Sim Claro Já está dando Para ver? Já Então boa tarde A todos Meu nome é Tana E eu sou orientada Pelo doutor Edivar Oliveira O título Do nosso projeto É a padronização E avaliação Da técnica De aglutinação direta Para o diagnóstico Da leishmaniose visceral A validação De um meio líquido Para cultivo De parasitas Sem larga escala A leishmaniose visceral É uma doença Negligenciada Que envolve Questões sociais E ambientais Ela é causada Por espécies Do protozoário Do gênero Leishmania No Brasil Pela leishmania infanto A principal forma De transmissão Se dá por picada De flebotomínios Da espécie Lutzomia Longepal Pálpice Infectados E a doença Se apresenta Clinicamente Com febre Anemia E aumento De fígado E baço O diagnóstico Laboratorial Pode ser realizado Por meio De exames Parasitológicos Testes sorológicos E técnicas Moleculares Os testes sorológicos Apresentam Desempenho variável E complicações Que podem ocorrer Durante a coleta E é por isso Que vem sendo desenvolvido Um protótipo De kit Para o teste De aglutinação direta Que é o DAT Que utiliza O antígeno Composto por Promastigotas De leishmania infanto Para o diagnóstico Da leishmaniose visceral No Brasil O DAT Ele é um teste Simples Que apresenta Alta taxa De sensibilidade E especificidade Além de ter Um baixo custo Então ele vem sendo Bem Tendo um Potencial O uso Para o diagnóstico Da leishmaniose visceral Entretanto Para a produção Do DAT LPC Em escala Laboratorial A gente precisa Otimizar os custos E as etapas De produção Do antígeno E a partir disso O meio de cultivo Bifásico Que é o NNNLIT Que é utilizado Atualmente E deve ser substituído Por um meio Monofásico De melhor manipulação Em grandes volumes O objetivo Desse projeto É desenvolver E validar Esse meio líquido Monofásico Para cultivo Da leishmani Infanto Em larga escala E para isso Devemos definir Formulações Tendo como base Os meios LIT e BHI Padronizar O cultivo De promaxigotas De leishmani Infanto Nos diferentes Tipos de meios Comparar O rendimento Dos parasitas E validar O uso De um meio líquido Para cultivo De parasitas Em larga escala E estimar O custo Desse meio Para o preparo Desse meio Nós descongelamos Uma líquida De leishmani Infanto Em meio Bifásico E cultivamos Os parasitas Utilizando As mesmas Condições Durante cinco Dias Nos diferentes Meios Formulados Tendo como base Os meios LIT e o BHI E a contagem Do número De parasitas Por ml Foi realizada Utilizando O aparelho Coulter Durante Os dias De cultivo E os rendimentos Foram comparados Com os obtidos Pelo cultivo Do meio NNN LIT Então Nós testamos Diferentes Formulações E para o meio LIT Suplementado Com sorofetal Bovino Foram testadas As concentrações De hemoglobina A cinco Dez E vinte Por cento E para o meio BHI Suplementado Com sorofetal Bovino Nós testamos As concentrações De hemoglobina Dois E meio Cinco E vinte Por cento E dez Por cento E também Testamos O meio M199 Suplementado Com biopteria Acho que está Travando um pouquinho Ainda dá para me ouvir? Sim É porque não está passando O slide Deve ser a conexão Se a conexão está falhando É Acho que sim Será que Eu tento compartilhar De novo? Sim Fecha Para de compartilhar E volta a compartilhar Por favor De novo De novo De novo E volta a De novo Tenta passar por aí, porque às vezes quando você compartilha, coloca no modo apresentação, fica mais pesado. Tenta por lá, mas deixa daquele jeito, sem ser o modo apresentação. Está dando para... Dá, dá para ver. Tá, tá certo. Então, nos resultados, o meio-litre suplementado com 20% de hemoglobina de coelho líquida, foi o que apresentou o melhor rendimento dessas formulações testadas com base no meio-litre, e no tempo de 72 horas de cultivo, do que essas outras formulações. como dá para ver aqui no gráfico. Mas, mesmo assim, o rendimento do número de promastigotas de leishimônia infanto foi de praticamente a metade do obtido pelo cultivo do meio bifásico. Já o meio-BHI, em suas diferentes formulações, ele demonstrou o menor rendimento do número de promastigotas de leishimônia infanto ao longo do estudo, tendo como referência o cultivo em meio NNN-lite. E o meio-M199 também mostrou um rendimento inferior comparado ao do meio bifásico. Então, o meio-NN-lite obteve melhor rendimento e maior número de parasitos, mas continuaremos testando novas formulações para que seja alcançado esse rendimento comparável com o do meio bifásico e para que os resultados desse projeto possam ser utilizados para a produção do DAT-LPC em escala industrial. Muito obrigada. Obrigada, Tana. A gente está aberta para perguntas. Você pode parar de compartilhar agora, Tana. Ok. Doutora Luzia, quer fazer uma pergunta. Parabéns pela sua apresentação. Eu vou fazer uma pergunta aqui, meio... Eu estou um pouco fora do cultivo de leishimônia, mas esse lite NNN, que você mostrou no início, mas como era muitos meios, eu esqueci. Ele tem soro fetal bovino? O seu melhor meio aí? Oi? O seu melhor meio, que é o NN-lite? Sim. Quanto soro fetal que tem nele, do lite? Ah, só um minutinho. Deixa eu só conferir. Não, a minha pergunta, eu vou te falar por quê? Eu quero saber assim, quão caro é isso? Porque o soro fetal é tão caro, né? E vocês estão usando nacional e internacional, a gente teve muitos problemas com o soro fetal bovino nacional. Então, a gente praticamente está usando só o importado. E é caro demais. Entendi. Então, eu fiquei pensando assim, para a produção em larga escala? É, então, esse meio bifásico, que é o NN-lite, ele já é o que é utilizado normalmente nessa... Né, para... Não, eu sei. Eu quero saber quantos por cento que ele tem de soro fetal bovino. O lite, normalmente a gente usa 20% de soro fetal bovino. É, então, fica caro, né? Fica, sim. Carese. E só uma curiosidade, aquela hemoglobina dos outros meios, hemoglobina comercial? Então, não. Teve, em algumas concentrações, nas mais baixas, a gente utilizou hemoglobina humana liofilizada. E nas mais altas, de 10% e 20%, foi a de coelho mesmo. Tá bom, obrigada. De nada. Agora o doutor Rony. Oi, boa tarde. Parabéns pela apresentação, viu? Muito objetivo, muito clara. A minha pergunta é só do ponto de vista formal. Você fez quantas repetições desses experimentos e eu senti falta da representação estatística nos seus gráficos? Sabe aquelas barrinhas que mostram o desvio padrão de cada ponto? Uma comparação estatística? É claro que, olhando a forma dos seus gráficos, das curvas, a gente vê nitidamente as diferenças que você descreveu. Mas, do ponto de vista formal, não seria legal você fazer réplicas, repetir esses experimentos e representar esses desvios padrões e os testes estatísticos que você usou em cada ponto. Ao longo do tempo, a gente vê também que tem, às vezes, uma curva em forma de 1, né? Ou seja, você tem um aumento da população, depois diminui essa população. Fica como sugestão você explorar um pouco mais esses seus resultados. Inclusive, avaliando não só em termos de rendimento total, o máximo que você consegue, mas quão duradoura é essa população, ou seja, se o meio que você está usando influencia na longevidade das leishmanias que você está cultivando. Entendeu? Ou falei rápido demais? Não, sim, deu para entender. Obrigada. Inclusive, a gente não conseguiu repetir muitas vezes, né? Essas concentrações todas foram... Acho que a gente testou várias concentrações, então não foram muitas repetições para cada uma delas. Então, acho que é uma coisa que a gente pode testar, sim, até porque, se tratando de cultivo da leishmania, acho que é um pouco complicado e dá... Pode, sim, como você falou dessa curva em U, corre também o risco de ter essa contaminação, pode ter prejudicado um pouco o estudo. Então, a repetição de cada teste é uma coisa que a gente pode fazer, sim. Ok. E esse ponto que eu sugeri de você comparar os diferentes meios em relação ao formato da curva. Você pode pegar, então, cada tempo e comparar para ver se tem diferença estatisticamente significativa para cada meio. Mas por que eu estou dando ênfase nisso? Porque, talvez, do ponto de vista do seu propósito, do seu projeto, que é produzir essas leishmanias em larga escala, enfim, para obtenção dos antígenos para os testes, etc. Talvez você tenha interesse não em obter, não somente em obter o maior número possível de parasitos, mas também a maior janela temporal. Ou seja, uma vez cultivados esses organismos, que a população numerosa dure um pouco mais para você ter maior margem de tempo para poder trabalhar esses parasitos depois, para o seu propósito, que é a produção do kit. Sim. Ok. Muito obrigado. Acesso para você aí, viu? Obrigada. Doutor Rubens. Olá, boa tarde a todos. Faço minha também as palavras do Rony, após parabenizá-lo. O Rubens, deixa eu só fazer uma observação. Eles pediram para abrir, o Edmar pediu para quem estiver falando abrir a câmera, porque senão no YouTube aparece só uma tela preta. Obrigada. Sou eu. Se o aluno também, na hora de responder, quiser abrir a câmera. Ok. Tá. Vai lá, Rubens. Continuando. Então, eu também acho que a apresentação foi chamada de clara e objetiva. Ainda assim, eu tive uma dúvida pelo seguinte. Existem várias possibilidades de vitaminas e de aditivos para colocar nesses meios para você ter um rendimento maior de promaxiota por ML. E aí eu queria saber se você tinha uma meta inicialmente. Existem meios complexos, como você destacou aí, o BHI, o LIT, e outros que são definidos ou sempre definidos, que inclusive conseguem controlar um pouco mais esse crescimento a partir dos aditivos, por assim dizer, que você coloca no meio. Existia, então, uma meta, por exemplo, ah, vocês pretendem chegar em X promaxiota por ML, e era a partir daí que esse número seria suficiente para continuar os testes? Existia uma meta inicial para ser atingida nesse sentido, com relação à concentração de parasitos no meio? Bom, aí eu não sei exatamente, se tinha esse objetivo de atingir uma quantidade específica de promaxiota por ML, mas eu acredito que não. Eu acredito que era para chegar em algum meio que fosse equivalente ao meio bifásico mesmo. Então, por isso essa comparação com o rendimento do número de promaxiota por ML que tem no meio bifásico, então, um meio que tivesse um número similar é o que a gente está procurando. Então, seria uma concentração semelhante ao que você obteria com o meio complexo, não? Não superior a ele, talvez. É, não, é equivalente. Isso. Doutora Vanessa. Oi, Tana. Parabéns pela sua apresentação, bem objetiva, bem clara. Vocês estão de parabéns. Eu já acompanho há um bom tempo, há mais de 10 anos, esse trabalho de desenvolvimento e validação do DAT, pelo grupo de pesquisas clínicas, coordenado pelo Edivar, e sei o trabalho que vocês vêm tendo para melhorar o kit e colocá-lo como uma alternativa de diagnóstico. Eu queria apenas que você comentasse um pouco sobre os testes sorológicos que nós temos disponíveis hoje, preconizados pelo Ministério, quais são as vantagens e desvantagens, as principais limitações desses métodos, e como que o seu teste, o DAT, vai poder contribuir nesse universo aí de diagnóstico para leishmaniose visceral. Tana, está ouvindo? Está com o microfone fechado, Tana. Meu microfone está aberto, a internet deu uma caída aqui, travou, não escutei bem a pergunta. Tá bom. Tana, eu queria saber de você quais são os testes sorológicos que nós temos disponíveis hoje, preconizados pelo Ministério da Saúde, pelo diagnóstico da leishmaniose visceral, quais que são as vantagens e desvantagens, as limitações desses métodos, e o que o seu teste, o DAT, traz de melhoria, e que possa ser aplicado aí, utilizado nos laboratórios de referência, no interior, quais são as vantagens que você traz aí no seu teste para o diagnóstico? Então, foi um pouquinho do que eu falei na apresentação, que o DAT, ele tem essa alta sensibilidade e especificidade, e esse baixo custo, né? E que os testes sorológicos, eles têm um desempenho que pode ser variável, e tem essa dificuldade durante a coleta também. Então, nisso que pode, acho que esse que seria o diferencial, além de ser um teste mais simples. Mas qual dificuldade na coleta? Qual que é a amostra biológica que você usa nos testes sorológicos que são preconizados pelo Ministério e no seu? E quais são os testes que são utilizados hoje? Qual a limitação deles? Você falou muito em geral. Tem como especificar melhor? Eu acho que nos casos dos dois, né? A amostra seria o soro mesmo do paciente. E agora, como que é feito? Eu acho que eu não sei bem explicar. O Edivar pediu para falar... É, deixa ele falar, Tana. Obrigada, viu? Para te ajudar. Obrigada. Não precisa ficar apertada, não. Pode pedir ajuda para os universitários aí. Fala assim, Edivar. Edivar, pode ficar à vontade. O Edivar, pode falar mais baixo, por favor? Só falar mais baixo. Só falar mais baixo. O Edivar, Edivar, deixa eu te interromper só um instante. Você tem que deixar o seu microfone bem mais baixo, ou então você tem que falar bem baixinho. E o volume do seu microfone é muito alto. A gente quase não consegue entender nada que você fala. Edivar, aqui para mim funciona bem melhor quando eu uso um fone de ouvidos, tá? Com o microfone acoplado, do que usar o microfone direto do computador. Dá menos eco. Tá dando muita interferência. Tá parecendo a voz tá saindo vibrando. Tá difícil de entender. Talvez é melhor ele escrever, Cristiano. Mas é muita coisa que eu queria falar, viu, Luzi? Agora ficou bom. Agora ficou ótimo. Vai lá, pode falar, então. Luzi entrou, melhorou. Não, então, as colocações do Rony, elas são bastante pertinentes, viu, Rony? Mas por um momento um pouco posterior. Porque, por enquanto, a gente está só trabalhando na formulação, né? A gente formula e testa. E, então, aquela formulação que for promissora, certamente a gente vai investir, né? E vai fazer esse acompanhamento, né? Em triplicata, para ver, para ter, assim, um dado um pouco mais robusto, né? Do rendimento do cultivo de leishmania. Então, as suas colocações são bem pertinentes, mas para o momento, para o momento um pouco futuro. Agora, em relação ao diagnóstico, né? O Ministério da Saúde, no Brasil, recomenda que o diagnóstico da leishmaniose visceral seja feito com teste rápido, né? No primeiro atendimento. E, naqueles casos que forem confirmados, né? Pelo teste rápido, que o teste rápido for positivo, pode-se iniciar o tratamento. Entretanto, naqueles testes, naqueles casos em que o teste rápido é negativo e o paciente tem uma forte suspeita de leishmaniose, recomenda-se que coleta-se o soro, né? Do paciente, coleta-se o sangue, separe o soro e encaminhe para o FUNED para fazer a reação de imunofluorescência. E a gente sabe que a reação de imunofluorescência, ela não tem um bom desempenho em termos de sensibilidade e especificidade. Além disso, ela é um tipo de técnica que não dá para descentralizar de forma abrangente. Então, a nossa proposta, a proposta do grupo, é que o DAT ocupe o lugar da reação de imunofluorescência para confirmar os casos de leishmaniose visceral. Então, o DAT é um teste simples e barato. A produção dele é barata, mesmo que tenha que usar o soro fetal bovina 20%, ainda é um teste barato de se produzir. e ele tem um potencial grande de ser descentralizado para os laboratórios municipais de pequenas cidades. A gente tem uma experiência aí de trabalhar com o DAT em pequenas cidades, em plantar o DAT em pequenas cidades. E ele, assim, teve um desempenho muito bom para o diagnóstico da leishmaniose visceral. Então, a gente, assim, é uma proposta para substituir a reação de imunofluorescência e descentralizar esse segundo teste para o diagnóstico da leishmaniose visceral. Bom, obrigada, Edivar. Vamos passar para o próximo aluno, então. É Fernando Roberto. Fernando? Boa tarde. Vocês estão vendo a... Sim, estamos. Boa tarde a todos. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Roberto Jesus Gonçalves, sou bolsista de iniciação científica PIPIC e desenvolvo um projeto denominado Imunoseleção de Antígenos Proteicos do Tegumento do Chitosanomansone para acontecer o uso em vacinas e teste diagnóstico da esquitosanose. Este projeto é desenvolvido no Laboratório de Minologia e Biologia de Doenças Infecciosas e Parasitárias, sob orientação da doutora Rosiane Pereira e co-orientação da doutora Cristina Toscano. A iscossomose é uma doença parasitária considerada como um grave problema de saúde pública, cuja transmissão tem sido relatada em 78 países. No Brasil, ela é causada exclusivamente pelo Chitosanomansone e que 14 estados brasileiros são considerados endêmicos para a doença. A medida de controle adotada pela Humanização Mundial da Saúde é o tratamento em massa em áreas endêmicas com o prazipontel. Contudo, nessas regiões, ocorrem reinfecções constantes na população, sendo assim, a doença prevalece mesmo com o uso do prazipontel. No cenário epidemiológico atual, ocorrem infecções leves à moderada, o que diminui a sensibilidade do catocats. Diante disso, fica evidente a necessidade de novos métodos de controle da estossomose, sendo a elaboração de testes diagnósticos, bem como o desenvolvimento de uma vacina, tem sido estudado pela comunidade científica. O tegumento, um sinciso que reveste todo o verme, participa de várias ações importantes nele, além de fazer a interface entre o parasito e o hospedeiro. Diversos estudos proteômicos têm se voltado para a caracterização da expressão das proteínas do tegumento, principalmente as que estiverem na membrana pical do tegumento, pois essas terão uma maior probabilidade de serem expostas ao sistema imune do hospedeiro. Como objetivo geral, temos selecionar por imunoproteômica antígenos proteicos do tegumento de estossomos e diversos adultos do estossomo mansoni para potenciar uso em vacinas e testes diagnósticos para a estossomose. Como objetivo específico, otimizar a obtenção de estratos proteicos enriquecidos com proteínas localizadas na superfície do tegumento de estossomos e diversos adultos, o estossomo mansoni, determinar a composição proteica dos estratos obtidos por proteônica do tipo shotgun e selecionar proteínas imunoreativas ao soro de indivíduos infectados e não infectados de áreas endêmicas para a estossomose. Foi realizado transformações mecânicas e cercárias para se obter os estossomos e também foi realizado perfusões em hamsters após 45 dias de infecção para se obter os termos adultos. Foram realizados três ensaios biológicos com o intuito de analisar a viabilidade dos estossomos após sete dias de cultura. Utilizando o iodeto de propídeo, que é o marcador de células mortas, conseguiu-se contar os números de parasitas inviáveis marcados com iodeto de propídeo e também dos viáveis. Ao analisar os dados, pode-se perceber que a viabilidade dos parasitas ficaram acima dos 80% e que não houve diferença significativa entre as três densidades analisadas. A extração de proteínas foi feita pelo método de Freestyle Vortex, onde ocorreu o destacamento do tegumento tanto em esquizossomos quanto em vermis adultos. A partir daí, a separação das frações do tegumento tanto em esquizossomos quanto em vermis adultos das proteínas solúveis ou sintoplasmáticas e em solúveis ou presença da membrana do tegumento foi feita por SDS Page, para observar o perfil de bandas feitas. Pode-se perceber que há diferença entre as frações solúveis e insolúveis e as bandas formadas estão íntegras. A identificação das proteínas extraídas foi realizada por análise proteômica do tipo Shotgun, que combina as técnicas de cromatografia líquida e espectrometria de massa. Ao analisar o processamento dos peptídeos por essa técnica, foi possível identificar mais de 2.000 proteínas em cada fração insolúvel e solúvel dos dois estágios parasitários. As listas de proteínas identificadas por Shotgun proteômica foram submetidas à análise de PCA com o intuito de avaliar os perfis de expressão das proteínas nos diferentes estratos proteicos avaliados. Pode-se perceber que o perfil de proteína entre as réplicas são semelhantes, mas que, novamente, entre as frações, os perfis diferem entre si. Portanto, a extração de proteínas baseada no método de Freestyle Vortex se mostrou eficiente uma vez que foram obtidas proteínas íntegras e com ampla faixa de massa molecular. As réplicas biológicas apresentaram perfis proteicos semelhantes, enquanto as frações solúveis e insolúveis de esquistossomos em diversos adultos apresentaram perfis diferentes de proteínas. Como perspectivas, temos a realização de ensaios de Western Blot unidimensional utilizando os extratos proteicos obtidos para selecionar proteínas imunorreativas aos soros de indivíduos infectados ou não infectados de áreas endêmicas para a esquistossomose. Agradeço a todos que escutaram a apresentação. Agradeço a todos os oxus férios e escutaram a selecionar parte da arte. Gente, está aberta a perguntas. Meu microfone estava fechado. Perguntas? Eu vou começar, então, Fernando. Você falou que fez transformação mecânica dos estossômulos. Você acha que essa transformação mecânica corresponde à transformação que ocorre naturalmente para dar origem aos estossômulos? Bom, a gente usa essa técnica para transformar mecanicamente. A gente passa as cercárias em uma seringa e a gente, quando faz esse processo, ela acaba rompendo a cauda. E, com isso, ela vira esses estossômulos. E, depois disso, a gente coloca eles em cultura para que eles se desenvolvem durante sete dias. A pergunta é se você acha que vai analisar depois a constituição proteica desses estossômulos. Então, você acha que ela vai ser uma constituição semelhante aos estossômulos que vão se desenvolver naturalmente? Acho que sim. A outra pergunta é se você... Se eu puder completar para as pessoas... Deixa eu só concluir a pergunta. É uma ou outra... Pode falar. A fração... Você falou que está analisando. Fração solúvel e fração insolúvel. Depois vai usar os soros para identificar as proteínas que são reconhecidas. Isso. Qual você acha que deve ser mais interessante para o seu objetivo? Que é identificar... Você está pensando num potencial... Acho que não é assim. Sim. Qual você acha que seria mais interessante? A fração solúvel ou a fração insolúvel? Bom, a fração insolúvel... Ela está presente na membrana do tegumento. E, com isso, ela tem uma maior chance de ser exposta ao sistema imuno. Então, se a gente conseguir encontrar uma proteína imunorreativa nesse soro, ele pode ser um bom candidato. Mas também, na fração solúvel, pode ser que essas proteínas da fração solúvel sejam expostas também. Então, caso a gente consiga achar uma proteína imunorreativa que esteja tanto na fração solúvel como na insolúvel, vai auxiliar no processo de busca. Rosiane, você queria completar? O Rubens já respondeu para mim aí no chat. Sobre a sua primeira pergunta, se o esquistossômulo natural ou transformado mecanicamente, foi feita uma análise transcriptômica e eles equivalem. Rony, né? Rony. Oi, deixa eu abrir a câmera aqui. Abriu? Abriu. Você vai ter que tirar a mão. Então, Fernando, né? Isso. Fernando. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, muito legal. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, você mencionou duas réplicas biológicas. Minha primeira pergunta é, por que duas e não três para você ter suporte estatístico? E a outra pergunta é, você chama de réplica biológica cultivos diferentes, culturas diferentes feitas a partir do mesmo estoque do verme? Sendo o mesmo estoque, essas duas réplicas são representativas da diversidade natural do organismo na natureza? Eu tenho uma tendência a sempre chamar de réplica biológica, uma tendência não, eu tenho como princípio de trabalho chamar sempre de réplica biológica duas linhagens distintas ou duas cepas distintas do organismo com o qual eu estou trabalhando. Para ter segurança de que os resultados que eu encontrar em laboratório vão ser transponíveis para a natureza, onde a espécie, no caso o verme, acumula a diversidade natural. Discute isso para mim, por favor. Sobre as duas réplicas biológicas, a gente fez, foram três réplicas. Você mencionou só duas no seu gráfico de PCA. mas ali foi um dado estatístico que a gente fez após obter a lista de shotgun proteâmica, a gente fez uma análise das informações que a gente tiveram e ajuntaram tudo nessa análise, que essa análise pegou várias informações que a gente obtivera de cada uma das proteínas e fizeram vários tipos de análise e chegou naquele gráfico. Mas você, então, no gráfico, você não apresentou o gráfico da terceira réplica, os dados da terceira réplica? Não sei te responder essa parte. Não, tudo bem. Esquenta a cabeça, não. Está bonito o resultado. Em relação à reprodutibilidade e à transponibilidade do seu resultado para a natureza, você fez o que você chama de réplicas biológicas. São análises feitas com duas linhagens ou dois isolados ou duas culturas mantidas separadamente ou são culturas feitas a partir do mesmo estoque do verme? Feitas de estoque diferente. Estoques diferentes que foram isolados em locais diferentes, com origens diferentes, então, né? Na verdade, foram coisas que estou por acercar. A gente obtivera do Moluscário, do Instituto René Rachu, e a gente fez várias transformações e dividimos essas transformações em várias réplicas biológicas. Tá. O meu ponto em relação a isso, Fernando, é só que a manipulação dessas amostras no Moluscário e mesmo no laboratório pode, sim, trazer alguma diversidade biológica para elas resultante da pressão seletiva dos processos que vocês aplicaram nesses organismos. Mas isso não reflete a diversidade biológica natural da espécie. Eu sei que é complicado, porque vocês teriam que ter linhagens diferentes mantidas no Moluscário, etc. Mas isso, no meu entender, coloca um risco de falha na hora da transposição dos seus achados para a natureza. Quem te garante que essas proteínas que você identificar como seus potenciais biomarcadores ou alvos vacinais serão expressas também na maior parte dos gestos homomansoni encontrados na natureza. É um pontinho só para você refletir a respeito, não invalida de maneira alguma o seu esforço, os seus resultados, mas é algo para a gente ter em mente quando a gente pensa em diversidade biológica. A Rosiane pediu para completar. O Rony, o que a gente chama de réplica é realmente uma réplica de extração das proteínas. Os vermes, eles vêm sempre os esquistossomos, transformação de cercária do René Rachou, as cercárias que a gente usa para infectar os rames têm também a mesma origem, a mesma cepa, que a gente chama de réplica é realmente o processo de extração que pode ser realmente a gente tem que tomar todos os cuidados para a gente obter as mesmas proteínas cada vez que a gente faz a extração. Então, o que a gente chama só para deixar claro para você o que a gente chama de réplica é realmente o processo de extração e para cada extração a gente vai obtendo e acumulando seja esquistossomulo seja verme adulto. A gente precisa de um número enorme de esquistossomulo para obter uma quantidade mínima de proteína principalmente essa fração insolúvel. Então, só para esclarecer a gente foi acumulando vermes acumulando e aí fizemos uma extração de proteína. Então, a gente tem a fração solúvel e insolúvel da réplica 1 e solúvel e insolúvel da réplica 2. E assim, é muito difícil obter uma quantidade de proteína para fazer esses experimentos. Então, mais do que isso ficou realmente difícil de obter. Por isso, optamos por fazer duas réplicas. Tá bom? Tá, tá beleza. Kika pediu para completar bem rapidinho, Kika, que nós já passamos um pouquinho do horário. Eu só queria apontar que essa questão que o Ronen levantou da diversidade antigênica entre linhagens diferentes, ela realmente é um problema, uma questão. Que fazer com duas linhagens não resolveria, né? Porque a gente tem várias linhagens espalhadas pelo mundo. Uma coisa que pode minimizar é a partir da identificação de um candidato potencial, fazer análises com o que tem depositado de genomas de diferentes espécies e avaliar essa similaridade, inclusive como um critério de validação de potencial altos para ser usado para transpor o conhecimento do laboratório para a prática. Só isso. Obrigada. Legal, Kika. Obrigado pelo esclarecimento. Rosiane também. Obrigada. Gente, vamos passar para o próximo, então. Agora é o Matheus Almeida. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Vou compartilhar a tela aqui, então. Estão conseguindo ver? Sim. Então, boa tarde. Meu nome é Matheus Alves, sou aluno de Iniciação Científica e desenvolvo um projeto intitulado Desempenho de Técnicas Parasitológicas e Moleculares para o Diagnóstico da Esquisa Somosa do Mansone em Área de Baixa Intemicidade, os grupos de Pesquisa PCVP e GFP sob orientação do doutor Edivar Oliveira. A Esquisa Somosa do Mansone é uma doença parasitária causada pela Esquisa Somosa do Mansone e é um dos desafios da saúde pública no Brasil. O diagnóstico laboratorial da doença é realizado pela técnica de Catucates, um método parasitológico considerado padrão ouro e recomendado pela OMS, devido ao baixo custo e a grande aplicabilidade em situações precárias. Entretanto, essa técnica apresenta baixa sensibilidade quando aplicada a indivíduos residentes em áreas de baixa endemicidade e carga parasitária, além de indivíduos já tratados para a doença. Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de técnicas diagnósticas mais acuradas, tanto com amplificação na detecção de infecções ativas em áreas de alta e baixa endemicidade quanto com monitoramento de cura pós-tratamento. Assim, nosso projeto faz parte de um estudo maior envolvendo outras técnicas intitulado Avaliação de Novas Metodologias de Diagnóstico da Estação Moda de Mançônica no cenário epidemiológico atual. Seguindo esse raciocínio, esse projeto tem como objetivo avaliar o desempenho do ensaio de PCR-ELISA e de PCR em tempo real para o diagnóstico da Estação Moda de Mançônica. Também é necessário determinar a positividade, sensibilidade, especificidade, acurácia diagnóstica, razão de ver a semelhança positiva e negativa dessas técnicas moleculares. Além disso, analisaremos a concordância do resultado das técnicas moleculares, tomando como referência os resultados do exame parasitológico de FES. Para isso, estamos avaliando o desempenho desses ensaios moleculares para o diagnóstico dessas Amorias de Mançônica. O estudo incluiu 400 amostras de FES de indivíduos residentes em Malacaxia, Minas Gerais, que acertaram participar. Como padrão de comparação, realizou-se a técnica de catucados. Essa técnica consiste na detecção dos ovos do parasita nas FES, e para isso foram preparadas duas laminas e cada amostra e a carga parasitária foi determinada pela média do número de ovos de sessão de mançônia encontrados nas duas laminas multiplicado por 24. A leitura dos exames foi feita por três técnicos experientes contratados para o serviço. Já a extração de DNA total foi realizada a partir de 500mg de amostra utilizando o kit QI Amp Power Fecal Prop DNA Kit Taquiagem seguindo o protocolo de extração do fabricante. Já realizamos também o ensaio do PCR Elisa caracterizado pela junção de duas técnicas a de PCR para amplificação da quantidade de DNA gerando um produto marcado com biotina na fita senso e a de Elisa. Para essa etapa é necessária a sensibilização da placa de Elisa para o posterior reação entre biotina e estreptavidina presente na microplaca. O resultado é obtido através da hibridização com uma sonda marcada com fluoroceína e a conseguinte revelação com promórdia que é lida a 450 nanômetros em espectrofotônico. Essa técnica apresentou uma positividade de 17,5% ou seja 70 amostras positivas superior à obtida pela técnica de catucadas que foi 5,8 a curva ROT foi realizada e encontramos o ponto de corte no valor de 0,150 apresentando os valores distribuídos em gráficos dessa maneira. Porém, se trata de um estudo cego. Portanto, não é possível fazer maiores análises. Esses dados sugerem uma maior apuraça da técnica molecular comparada à parasitológica para o diagnóstico da citossomose mansônica. A próxima etapa consiste na realização do QPCR em sistema duplex para a detecção dos mesmos alvos utilizados no PCR ELISA. Esses resultados servirão de base para sugerir o uso das técnicas moleculares no programa de controle da citossomose, tendo em vista a eliminação da doença como programa de saúde pública. Gostaria de agradecer meu orientador, todos que me ajudaram no andamento do projeto, os órgãos de fomento e, em especial, ao Instituto Renan Rachu pelo financiamento da minha bolsa. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Matheus. Está aberto para as perguntas. Thais, pode perguntar. Matheus, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. foi ótima a sua apresentação. Primeiro, eu queria saber que você comentasse um pouquinho sobre as características dessa sua população de estudo. É uma população caracterizada, já caracterizada por baixa carga parasitária? Queria que você comentasse isso. Queria saber qual seria a vantagem, uma possível vantagem da PCR ELISA em relação à PCR em tempo real? seria, por exemplo, teriam custos menores? E queria que você comentasse também, porque você tem usado um padrão ouro que tem baixa sensibilidade. Então, eu queria saber assim, como você vai fazer para calcular sua sensibilidade, especificidade, dessas novas técnicas que você está padronizando, porque isso vai interferir muito, uma vez que o seu padrão ouro, ele já tem uma baixa sensibilidade, não sei, especificidade, não me lembro direito o que você comentou no início. Então, seriam essas três coisas, característica da população de estudo, possíveis vantagens da PCR ELISA, e essa questão do seu padrão ouro, que é um padrão ouro que já tem baixa sensibilidade. Obrigada. Oi, Thais, tudo bem? Em questão à população de estudo, essa parte do projeto eu não participei, eu entrei depois. Só que o estudo foi feito num bairro de Santa Rita, em Malacaxeta. A gente sabe que em Malacaxeta ali é uma região que tem, a gente chega a moderada até a baixa endemicidade. E em relação ao CATU-CATS, eu tinha falado que é baixa sensibilidade, como o meu é um subprojeto, o projeto maior tem outras técnicas, tanto sorológica, molecular, então, esses dados que a gente está coletando, fazendo os testes, serão todos correlacionados em um sistema desse projeto maior, que tem análise tanto das técnicas sorológicas, como moleculares, quanto o CATU-CATS. Então, vai ser tomada as medidas que esse projeto maior tiver a intenção com esses dados. E, em relação ao PCR-Elisa, o PCR-Elisa, atualmente, ele tem um custo mais baixo, realmente, que o PCR em tempo real. entretanto, ele é um processo mais demorado, e outra coisa é que a patente do PCR em tempo real estava caindo, então, a gente não sabe como vai ser em relação aos preços, mas, em relação à praticidade, o que o PCR é melhor, sim, mas, em relação ao custo, o PCR-Elisa tem apresentado um custo melhor, ele precisa de um treinamento para ser realizado, ele é um etapa que são dois processos que demoram bastante para serem realizados, mas que, aparentemente, tem demonstrado boa sensibilidade e também boa especificidade. Gente, mais alguma pergunta? Eu estou levantando a mão aqui. desculpa, Rony, eu estou olhando no chat e não vi sua mãozinha levantada, vai lá, Rony. Então, gente, parabéns, viu, Matheus, trabalho muito legal o seu, e eu queria te dar umas sugestões, assim, mas se eu falar bobagem, você me xinga, não xinga educadamente, né? É o seguinte, dá para transformar o Elisa num teste rápido em que você aplica o produto de PCR numa superfície onde está impregnada a sonda e a partir dali você tem um sinal que pode ser detectado por esses aparelhinhos portáteis, né? Que leem testes rápidos que emitem fluorescência. Fica a dica para tentar baratear o custo e gerar portabilidade para o seu teste, para que ele possa ir a campo virando um teste do tipo point of care. e a outra sugestão é que você combine os resultados dos diferentes testes moleculares que você está usando para tomá-los como referência de padrão ouro, digamos assim, um padrão ouro que você mesmo vai estar criando para avaliar separadamente cada um dos testes. Então vamos dizer que você teste quatro métodos diferentes, moleculares, você combina três deles e considera a combinação, o conjunto, união desses três resultados como sua referência de positividade e avalia o quarto teste que ficou de fora e vai permutando dessa forma. Porque realmente lidar com a pesquisa de testes moleculares quando o seu padrão ouro tem sabidamente um desempenho menor do que o desempenho esperado dos novos testes que você quer padronizar é um desafio e tanto como a Thais bem colocou. Achei interessante essa questão de tentar transformar a parte do ELISA em teste rápido. Eu não sei se teria como, ainda não pesquisei sobre isso, acho interessante, a partir de agora eu vou começar a pesquisar, mas de qualquer maneira ainda seria importante a parte do PCR para amplificar o gene que eu quero. Com os riscos de contaminação, né, Matheus? com o risco de contaminação na etapa de PCR, que é um risco que a gente não pode negligenciar, principalmente quando isso vai a campo. E em relação ao como tomar como referência o padrão ouro, eu ainda não iniciei a parte do PCR em tempo real, só que eu creio que o projeto maior ele já vai ter esse parâmetro, sabe? Analisar como vai analisar também testes sorológicos, o teste parasitológico, o molecular, ele vai ter esse, criar esse padrão ouro aí em relação a essas técnicas já. bom, uma última sugestão é que você converse com o Rubens, porque o Rubens tem um sistema de amplificação isotérmica, que é o LAMP, no aparelhinho que ele desenvolveu aí na Fiocruz. Hein, Rubens? Quem sabe você faz uma parceria aí? Claro, por que não? É só você transformar 24 horas em 30? A doutora Vanessa quer perguntar? Vanessa quer perguntar? Eu coloquei a pergunta aí. Ela veio só para mim, Vanessa. Ah, desculpa. Eu sou privada. Ah, tá. Eu queria saber se para... o objetivo dele é a perspectiva dele é empregar o método em estudos de programas de controle, né? Da estrosomose. Eu queria saber se ele fez algum estudo de custos, se seria realmente custo efetivo a utilização dessa... da PCR-Lisa. Em relação aos custos, a gente vai analisar em relação ao projeto maior, sabe? Como tem outras técnicas que estão sendo desenvolvidas em conjunto, a gente só lança os resultados no sistema e temos que esperar ver qual que vai ser o teste que vai apresentar maior especificidade, sensibilidade e o menor custo para a gente poder ter alguma base assim para defender esse teste. Então, por enquanto, a gente está um pouco limitado em relação a esse quesito. Obrigada, Matheus. Obrigada, gente. Vamos passar, então, para a última apresentação. a Ana Luíza Soares Borges. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão conseguindo ouvir a minha tela? Estamos. Eu sou Ana Luíza Soares, eu sou estudante de hieríbia médica, sou orientada pelo Rubens e pelo Gabriel e sou orientada pelo João. Meu projeto é a utilização de impressão 3D para a fabricação de microscópios de fluorescência FlyPie. O FlyPie foi um microscópio lançado nesse paper aqui. Ele é open source, todo impresso em 3D e tem como base Arduino, essa pecinha aqui, e a Raspberry Pi. Nossa ideia inicial era reproduzir exatamente como estava lá. Então, nós selecionamos a versão 2 para imprimir. Como ele é open source, ele está constantemente sendo aprimorado. Então, eles lançaram lá no GitHub a versão 2, que foi a que a gente selecionou para imprimir. Imprimimos todas as peças e fabricamos industrialmente a placa de circuito impresso. Aí, soldamos os componentes e tudo mais, mas na hora que a gente foi testar a placa, ela não funcionou. E a gente chegou à conclusão que a gente precisaria fabricar uma nova placa de circuito impresso. Então, a gente partiu para o método de fabricação caseira. Inicialmente, a gente refez o esquemático, fez um novo layout, passou o layout para a placa de fenolite, correu, perfurou, soldou os componentes. E a gente repetiu esse processo diversas vezes. Aqui, nessa foto, tem três placas dupla face, ou seja, tem um layout na frente, um layout no verso delas, e duas placas de face simples. nenhuma delas funcionou. Então, a gente partiu para a versão 7 da placa e essa finalmente funcionou conforme a gente esperava, mas ela precisava de uma case. Então, a gente construiu uma nova case para ela. Essa é a placa dentro da case que a gente construiu e essa é no software. Em cima dela está a case da Raspberry. Além disso, o foco do microscópio é feito através dessa peça e nela passam três parafusos aqui e conforme vocês giram o parafuso o eixo se desloca, a lâmina fica presa nessa peça aqui. Só que o parafuso que eles usaram a gente não conseguiu encontrar para comprar no Brasil. Então, a gente fez adaptação para usar os parafusos que a gente consegue achar aqui no Brasil e criamos esse trilho para evitar que essa peça rodasse, que ela estava rodando, o que estava dificultando bastante o foco. Além disso, como o nosso objetivo é permitir a visualização de leishmania, a gente adaptou esse tubo aqui no microscópio para poder colocar objetivos e oculares e a gente acredita que com isso vai ser possível visualizar estruturas pequenas, menores. Além disso, a gente criou um novo sistema de iluminação com três LEDs de alta potência ligados em série para melhorar a visualização e essa daqui é uma imagem gerada pelo microscópio. É um pedaço da parte de fora da cebola que eu tirei com uma pinça e coloquei com um pouco de água numa lâmina. além disso, de forma paralela, eu fiz a modelagem e impressão de brindes para o Genomic Day, esses chaveiros aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, fiquem à vontade para me mandar o e-mail e muito obrigada. Obrigada, Ana Luíza. Está aberta perguntas. Até o pessoal perguntar, eu já vou perguntando. Eu queria tirar uma dúvida, Ana Luíza. qual que é a sua formação? Porque você falou tanta coisa de eletrônica, de física, de ótica. Eu sou estudante de engenharia biomédica. E você tem conhecimento disso, da parte eletrônica para desenhar os circuitos? A engenharia biomédica é basicamente uma engenharia elétrica. Tem pincelado de várias outras áreas, mas a gente vê bastante de elétrica, só que voltada para a área médica. Mas a maior área de atuação da gente, engenharia biomédica, é a engenharia clínica, que a gente está vendo agora dos engenheiros clínicos consertando ventilador pulmonar. Essa é a principal área da gente de atuação. mas a gente tem muita eletrônica. Parabéns, viu? A senhora Thaís quer perguntar? Thaís. Oi, Ana Luíza. Parabéns. Excelente trabalho. Muito, muito interessante. E o que eu queria te perguntar é, uma pergunta simples, em termos de custos. Se vocês já avaliaram os custos e qual que é o seu objetivo final? Seria disponibilizar isso em que contexto? Qual que é o seu principal objetivo? Quando a gente comprou os componentes, ele estava por volta de uns 500 reais. Mas como a Raspberry é importada e agora o dólar está nas alturas, eu não sei te dizer mais ou menos o preço que ele vai ficar agora. Porque o nosso componente, deixa eu voltar para compartilhar, o componente mais caro que tem no projeto, é a Raspberry Pi, que é essa plaquinha aqui. E quando a gente comprou, ela é um mini computadorzinho. Quando a gente comprou, ela estava por volta de 300 e pouco. Mas como o dólar subiu muito, ela deve ter subido bastante o preço também. Só que, de todas as formas, ele continua sendo muito mais barato do que um microscópio de fluorescência normal. Nosso objetivo com ele, se ele funcionar, é facilitar o acesso da microscopia de fluorescência. Porque é uma técnica muito cara e por mais que esse microscópio provavelmente não vá proporcionar a visualização de estruturas da mesma forma que o de fluorescência normal proporciona, eu acho que ele já seria uma ajuda para isso. e, inclusive, ele seria uma opção para monitorar amostras ao longo do tempo, porque você consegue monitorar o microscópio remotamente e gravar. Então, assim, dá para você deixar, por exemplo, gravando a noite inteira alguma amostra. Eu não sei até que ponto seria útil, mas eu acho ele bem versátil. Eu fiquei imaginando, né, Ana Luísa, você já pensou disponibilizar isso para as escolas, fazer um projetinho junto com as escolas, nossa, seria super bacana. Seria uma boa opção também, seria interessante, inclusive, se tiver bastante tempo, colocar as crianças na escola para montarem no microscópio ou trazerem elas para a instituição, mostrar a impressora 3D funcionando, mostrar um pouco de Arduino, de Raspberry, Raspberry, que, apesar de exigir a parte da fabricação da placa que é mais chatinha, a parte de upar programa para Raspberry, de configurar o Raspberry, de upar programa para o Arduino, é bem simples de fazer. Eu acho que é bem interessante para o pessoal da escola, de escola, aprender a mexer com isso, porque você constrói o seu próprio equipamento quando são mais práticas do que eles estão estudando. Então, seria bem interessante. Gregorio? Greg. Ana Luísa, parabéns pelo trabalho, parabéns Rubens, parabéns Gabriel. Fiquei bem impressionada, achei bem bacana a proposta, a Thaís já fez uma das perguntas que eu queria saber com relação aos custos, eu queria saber também que tipo de lente que vocês usam nesse microscópio, se ela também não encarece muito o preço e qual que seria o limite de resolução que vocês conseguiriam com ele? A gente usa a câmera da Raspberry, a gente ainda não imprimiu o tubo, não conseguiu testar, o microscópio com aumento da resolução, mas a gente espera conseguir a resolução de 10 micro, não sei se vamos conseguir, mas agora do jeito que está eu não sei te dizer exatamente qual que é a resolução que a gente está conseguindo chegar, porque aparentemente a câmera que a gente comprou não é a mesma também que eles usaram no projeto original e a gente não está conseguindo chegar na mesma resolução. Mas aí vou atualizando vocês. Eu vi aqui que o João perguntou no chat o que é o par. Quando eu falo de par programa é porque o Arduino ele é uma placa de 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 prototipagem. Aí essa placa você cria um programa para para ela realizar determinadas funções. Por exemplo, você quer ligar e desligar uma luz, um LED. Aí você fala você vai desligar por 5 segundos, desligar por 5 segundos, desligar por 5 segundos. E aí você pega esse programa escreve no computador e passa ele para a placa. Aí quando você passa o programa para a placa a gente fala que você está upando o programa na placa. É, eu estou ronando agora. Está com a mãozinha levantada. Ronando. Ei, pessoal. Ana, parabéns, eu fico muito feliz de ver esse pequeno passo para um homem, um salto para a humanidade, como já dizia aquele velho astronauta, que é parar de imprimir aquelas lagartixas brancas e fazer alguma coisa útil com essa impressora 3D. Achei uma deselegância da parte de vocês imprimirem os lápisinhos coloridos que o Genomic Day para o Alberto Dávila lá no Rio, que é o fundador do Rio. E não tem efeito para nós no Genomic Day em Minas, mas a gente fez chípera, tá bom? Eu acho que esse é um passo muito importante na prova de conceito de que a nossa plataforma de impressão 3D pode sim atender a demandas. A gente é usuário do serviço de vocês já faz tempo e vocês estão de parabéns. Eu queria pegar o gancho aqui para avisar a vocês que o Genomic Day esse ano vai acontecer numa versão online, a exemplo do que foi a marcha virtual pela ciência, que foi um grande sucesso. mas a gente vai concentrar os nossos esforços, eu digo a gente, porque o Genomic Day hoje já engloba instituições do Brasil inteiro, são quase 20 instituições, além de colegas do Uruguai e Argentina que vão participar conosco esse ano simultaneamente num evento agora multinacional. E a gente vai colocar a nossa energia na produção de mini-aulas de reforço para o Enem nos temas de genética e biodiversidade, assuntos correlatos à genômica, também falando um bocado de COVID e eu já aproveito para convidar vocês todos, colegas que têm participado e apoiado o Genomic Day nas edições anteriores para estarem junto conosco nessa edição que eu acho que vai ser super importante como um apoio aos inúmeros alunos de ensino médio que vão prestar o Enem esse ano e que estão profundamente fragilizados e prejudicados pela impossibilidade das aulas presenciais. Então a gente conta com vocês. Já vi que Gregório está trabalhando normalmente, né, Gregório? Então você que foi o palestrante top o ano passado está mais uma vez convidado e todos os outros colegas também. Inclusive vocês, alunos, são sempre muito bem-vindos a colaborarem conosco. A gente vai dando notícias. Um abraço. Tá bom, gente. Muito obrigada. Essa foi a última apresentação. Queria dar os parabéns para os alunos. Foi muito bom. A discussão também foi ótima. Então se mostra não só o engajamento seus, mas também a tranquilidade. Então vocês estão todos de parabéns. Obrigada pela presença de todos. Antes de encerrar, queria chamar atenção que amanhã a gente vai começar nesse mesmo horário, duas horas. então amanhã, como a Vanessa falou, a gente tem um número maior de apresentações, mas também vão ser três horas, de duas até as cinco. E na sexta, na quinta-feira, a gente vai ter primeira a palestra de encerramento com a Débora Noal e depois as últimas apresentações. E gostaria de convidar todos, a gente tem uma novidade esse ano, não sei se alguém do comitê estudante está presente e quer falar alguma coisa, que a gente vai ter a primeiro happy hour virtual, o raio que o parta virtual. Tem alguém aí que quer falar alguma coisa? Karine? João? Denise? Podem fazer suas encomendas dos drinks, que é por conta da diretoria esse ano, hein, gente? É sim, cada um faz o seu drink e a gente está pensando, a gente conversou, eu e o Rubens e a equipe, a coordenação da iniciação científica, de a gente pensar em fazer alguma atividade, alguma forma de interação entre os estudantes, então acho que vai ser muito legal, fiquem atentos que a gente vai divulgar os detalhes. o Rubens está colocando aí drink e a senha para entrar e permanecer no happy hour. Tá bom, gente, muito obrigado a todos, até amanhã, então, às 14 horas. Até amanhã, parabéns. tchau, até amanhã. Vou interromper a transmissão para o que está aqui. Sim, sim, isso que eu ia te falar. Tá bom, então, até amanhã. Obrigada, Edmar, tchau, tchau. Um abraço, tchau. 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 Tchau.